Olá, meu nome é Tom Dronebeck e com este vídeo quero demonstrar um, fazer um tutorial para pessoas que usam o Windows e usam realmente a barra inicial do Windows e esta barra inicial como nós sabemos é muito confusa, muitas vezes é complicado chegar aos nossos programas que queremos, ao painel de controle, fazer as definições pessoais e existe um programa muito simples que eu pessoalmente uso e muita gente usa que é chamado o menu iniciar X. Este programa realmente é útil porque permite termos tudo rapidamente nas nossas mãos, podemos realmente com um clique chegar onde nós queremos, aos nossos programas, ao painel de controle, a tudo isso que necessitamos, aos nossos documentos rapidamente, às imagens, vídeos, o que for e este programa realmente poupa-nos muito tempo. Então, a primeira coisa que tens de fazer é ir ao endereço, este aqui em cima, que é o startmenux.com.pt e depois fazer realmente o download, que é um download gratuito. Este programa não tem trial, é simplesmente gratuito, free, para sempre. se quiseres ter a versão profissional, aí já tens de pagar, mas eu realmente com a versão free, grátis, já tens quase tudo que necessitas e portanto é uma questão de escolher se queres avançar mais. Então, a primeira coisa, como te disse, download aqui, clicar em cima, eu neste caso já o fiz, vou aqui ao programa, vamos clicar aqui duas vezes, vamos iniciar, seguinte, aceitar os termos e condições, aceitar que esteja um botão na barra, nesta barra aqui, e nós aceitamos sim, depois onde é que ele vai ser instalado, o seguinte, é o nosso programa startmenux, seguinte, e vai começar realmente a instalar o programa no Windows. Neste caso é o Windows 10, mas este programa dá realmente para todas as versões anteriores. Então, está concluído, vamos clicar concluir, e já temos aqui então a nossa versão, e já temos instalado realmente a nossa versão. Aqui é a questão de se quiseres fazer a versão profissional, então o podes fazer, mas portanto já temos realmente instalado o nosso programa. Então, o que é que, onde é que ele está? Está realmente aqui. Aqui que ele está, e a partir daqui, podemos realmente chegar em qualquer sítio que nós queremos. Portanto, ele tem aqui, são como fossem atalhos, e atalhos muito bem definidos, podemos aqui entrar no ambiente de trabalho, temos os programas todos aqui, que temos no ambiente de trabalho, no PC, painel de controle, todas as funcionalidades que precisamos rapidamente, não precisamos estar à procura no Windows, os vídeos, as músicas, as imagens, os documentos, tudo, os programas estão todos aqui alistados, para nós realmente chegarmos rapidamente aonde nós queremos. Espero que este vídeo tenhas gostado deste vídeo, se gostaste então, subscreve ao meu canal do YouTube, ou onde esteja este vídeo, e, portanto, utiliza este programa que é realmente fantástico, muito bom, e recomenda também a outras pessoas, se achaste também foi bom, e recomenda este vídeo para outras pessoas verem. Fica bem, e vemos-nos em outros vídeos. Tchau.